É fresca, fresca, não fique frescando não, é fresca, fresca, não fique frescando não, é fresca, fresca, não fique frescando não Eita boza, eu tava lendo aqui a notícia no jornal, eu fiquei impressionado, hein? É que foi que houve aí, Santão, hein? Olha, uma universidade fez um estudo e descobriu que cada brasileiro caminha em média mil quatrocentos e quarenta quilômetros por ano Eita, a gente caminha, né? Rapaz, acontece cada vez na coisa da gente, né? É quilômetro demais, né, Santão? É, rapaz, a gente não percebe, mas a gente anda, viu? Mil quatrocentos e quarenta quilômetros por ano, cada brasileiro caminha Eita, rapaz, é quilômetro demais, né? Dá pra ir queixadar e voltar, né? Ah, tem outro estudo aqui também, ó, esse aqui é bem interessante também, olha aqui, ó Segundo o estudo, cada brasileiro consome, em média, oitenta e seis litros de cerveja ao ano Ei, pê, pô, quer frescar, vai mais frescando não, é sério isso aí, vai, mano? É, um estudo aqui que foi realizado por uma associação médica Quer dizer que a gente anda mil quatrocentos e quarenta quilômetros por ano, né? Isso mesmo, tá boza? E bebe oitenta litros de cerveja por ano, né? Exatamente, tá boza Eita, pô, quer dizer que eu tô fazendo dezesseis quilômetros por litro, é? Olha aí, mano! É mesmo, pô! Ei, eu tô devendo uma coisa aí Ei, eu tô devendo uma coisa aí Ei, ei